Música Oi pessoal, assim que amor, então hoje o que vai ter aqui no canal? O que vai ter aqui no canal? A dimensão, né? Uma nova dimensão, a sintonia de uma nova dimensão, né? É isso que eu vou falar no meu canal hoje. E o que significa isso, a sintonia de uma nova dimensão, né? Vocês sabem que estamos nos finais dos tempos, né? E estando nos finais dos tempos, o que acontece? O caos se estabelece nas camadas energéticas. Nas camadas energéticas, nas multidimensões, né? Porque acontece o que está acontecendo? A reorganização, né? O fight, a briga entre o bem e o mal. A guerra entre o bem e o mal, né? A guerra entre o bem e o mal, na camada energética, numa dimensão muito próxima de nós, né? Que não está no plano físico e também está no plano físico, né? Porque as guerras do bem contra o mal, do bem contra o mal e do mal contra o bem, né? Na verdade, é a guerra do mal contra o bem, né, gente? Porque o bem nunca quer guerrilhar com o mal, mas o mal sempre quer a guerra. Então, há esse combate, né? Do bem contra o mal, na nossa camada energética, né? Há, acaba acontecendo que a gente sente algumas energias, né? A gente acaba sentindo, assim, às vezes você não sabe, você só sente intuitivamente, você só sente, mas não sabe o que é, né? Ah, deve ser porque eu estou cansado, deve ser porque eu estou isso, e aí não passa, sempre com constante aquela sensação de que você está meio, sabe, exaurido, e um combate energético acontecendo ao seu redor e você não sabe, numa dimensão próxima de você, então fica tudo aquela história, né, gente? Aquela coisa que está acontecendo ao nosso redor, você está sentindo, mas não sabe o que é. A espiritualidade de luz, o que é que ela vem dizer, né? Ela diz o seguinte, nesse momento todo que estamos sentindo todas as energias, né, e já passou por várias fases, principalmente as pessoas que já, que captam energias e captam as dimensões, a gente sabe que ao longo do tempo, de uns dois, três anos pra cá, muita coisa foi modificando, né? Você vai sentir uma sensação, vários tipos de sensações diferentes, uma diferente da outra, então você sente, tem momentos que você sentiu que estava muito pesado, depois você sente que em outros momentos não é que está pesado, mas está aquela sensação meio cansativa, de você se sentir sempre cansado, outra você se sente meio, sabe? Não é cansado, mas também é meio sentindo vazio no coração, sabe? Aí outra vez não é nem sentindo vazio no coração, outra vez é você se sentindo meio perdido, meio achando que nada tem solução, sabe como é aquela sensação que te dá no coração? E você acorda assim, de repente, sem saber o que é, né? Estou sentindo uma sensação estranha, sabe? Uma coisa meio, parece que estou perdido no mundo, não tem pra onde ir, sabe como é que é? Uma coisa meio sem chão, né? Já passamos por várias fases dessa mutação energética, já passamos por várias fases dessa mutação energética, através dessa dimensão próxima de nós. E o combate do bem contra o mal, ele está acontecendo constantemente, né? Ao nosso redor, nas dimensões, e aqui, no mundo físico também. Então, isso acaba abalando as pessoas, deixando as pessoas realmente desconcertadas, né? Então, a dimensão, a espiritualidade vem dizer o seguinte, né? Eu estou fazendo esse vídeo, e foi dois finais de semana atrás, que foi um sábado, dois finais de semana atrás, do que eu estou gravando esse vídeo hoje, né? Que a dimensão, que as espiritualidades falaram o seguinte, né? Houve um novo ajuste na dimensão, né? Na energia da Terra. Então, as coisas vão se acelerando mais, né? O mundo, gente, o mundo, se você perceber, ele está caminhando em aceleração, né? As coisas estão ficando mais intensas, né? Tudo muito mais rápido, as coisas, ó, rapidinho, 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 né? Tudo bem rápido. As coisas estão acontecendo dessa forma, né? E aí, nas dimensões, acontece isso também, porque está havendo esse ajuste energético. Então, você fica, você tem aquela sensação, sabe? De exaurido, de que coisas estão acontecendo. Quando vê o mundo, o dia já terminou, coisas já aconteceram e você não sabe por quê, né? Porque tem acontecido isso, essas mutações energéticas nas dimensões, nas multidimensões ao nosso redor, e na nossa própria energia, porque acaba sendo afetada por essas modificações nas dimensões. Então, o que que acontece? O que que os mentores vieram dizer? Num sábado, dois finais de semana desse que eu estou gravando agora, né? Era uma sexta que eu estou gravando, e dois finais de semana atrás, num sábado, a espiritualidade veio, e ela falou o seguinte, que houve, de novo, um novo ajuste na energia terrestre, né? Houve um novo ajuste, uma nova subida. Então, vamos supor assim, uma intensificação da modificação, sabe? Então, quando ela vem trazer a mensagem, e a mensagem foi bem assim, né? Foi um dia bem normal, assim, era um sábado, e aí a espiritualidade falou assim, assim, aquela sensação, sabe aquela sensação? Eu estava com aquela sensação, no meu coração, uma sensação estranha, uma sensação muito estranha. E eu acordei nesse sábado, e esse sábado era um sábado, assim, estranho, um tempo, assim, meio nublado, uma coisa... Sabe quando você sente alguma coisa diferente? Gente, você sente alguma coisa diferente? Aí, o que aconteceu? A espiritualidade veio e ela disse o seguinte, olha, houve um novo ajuste nas dimensões, houve um novo ajuste na dimensão terrestre, houve um novo ajuste nas energias. Por quê? Porque quando, ao ajustar a dimensão terrestre, a gente acaba ficando suscetível energeticamente a essa mudança, né? E ela vem dizer, e a espiritualidade vem falar que é uma intensificação da energia, né? Por quê? Porque vai se aproximando, o tempo está se aproximando, né? Aquele tempo da mudança radical está se aproximando. Então, ela vem dizer isso, né? Duas semanas atrás, duas semanas atrás, ela vem dizer isso. A espiritualidade vem dizer isso, né? Que houve um novo ajuste. Já houveram vários ajustes até aqui, de uns dois, três anos pra cá, né? E há uns seis meses atrás, sete meses, tinha havido isso, houve um novo ajuste. E duas semanas atrás, houve um novo ajuste, que é uma nova intensificação energética. Então, por quê? Porque as coisas estão se intensificando, né? Quando a espiritualidade de luz vem falar desse tipo de informação, quando a espiritualidade vem falar desse tipo de informação, é porque é tipo assim, segura o cinto, segura o cinto, que as coisas vão, entendeu? Como é que eu posso dizer? Quem não tiver o alinhamento, ó, corretinho na luz, entendeu? A coisa vai engringolar, entendeu? As coisas vão, vão se, entendeu? Se, vamos lá, vamos lá, como é que eu posso dizer? Vai ter turbulência grossa, né? Vai ter muita turbulência. Então, quando eu venho falar pra você aqui sobre a dimensão, a espiritualidade, há uns seis meses atrás, quando ela vem trazer um novo ajuste, né, da energia, ela comunica o seguinte, o que é que ela comunica? Ela comunica que, existe uma dimensão energética, vamos dizer assim, uma dimensão energética criada, há uns dois, há uns seis meses atrás, a energia terrestre, a energia terrestre, estava uma coisa, um caos, um caos completo, né? Então, a gente sentia muita turbulência, a gente sentia uma coisa ruim, uma coisa estranha, não sei o que, um vazio, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, uma energia totalmente turbulenta, uma energia totalmente desequilibrada, né? Então, a espiritualidade, ela vem e diz o seguinte, ó, existe uma camada energética, né, que é tipo, numa dimensão mais elevada, e você pode se conectar com essa dimensão energética, através da nossa energia elevada, né, de forma que quando você se conecta lá, e você se mantém naquela dimensão, e naquela energia mais elevada, né, você consegue, é, estabelecer, sabe, você consegue ficar estabilizada, você não fica suscetível, você não fica suscetível a essa energia que fica descontrolada, sabe como é que é? Essa energia perturbadora, porque aí fica perturbadora mesmo, gente, é uma coisa assim, estranha de se sentir, né? Tem gente que sente, a maioria dos, como é, dos médiums e de tudo, eles sentem, né? Por quê? Porque são mais sensíveis, eles podem saber o que está acontecendo, uma pessoa que não, que não tem, assim, né, essa sensibilidade, ela vai sentir simplesmente, ela vai se sentir triste, ou então vai se sentir com um vazio muito grande, uma deprê forte, uma coisa, sabe? Ela vai sentir tudo isso no coração dela, e vai saber de onde vem, mas vai achar que está com depressão, vai achar que está com um monte de coisas, entendeu? E que na verdade tem a ver justamente com essa sentir, essa sensação, né, que não é como os médiums sentem, mas é uma perturbação, entendeu? Uma perturbação que você acaba sentindo, que você não sabe de onde veio, mas ela começou, e você começa a achar, ah, eu tenho que tomar remédio para depressão, eu tenho que começar a fazer várias coisas, porque deve ser isso daí, tá? Eu não estou bem. Você começa a achar que você não está bem, né, você não está bem energeticamente, você não está bem corporeamente, é verdade, justamente por quê? Por causa de todo esse conflito ao nosso redor, né? Então, seis meses atrás, estava numa situação muito forte, né, que eles tinham começado a, era como se fosse assim, uma energia agressiva, meio turbulenta, sabe? Uma coisa que te colocava para baixo, estava muito forte isso, muito forte. E aí, a espiritualidade, ela vem fazer o seguinte, isso eu falava muito com a espiritualidade, eu falava, caramba, tá? É realmente uma energia muito diferente, é uma coisa assim, que você tem que, você tem que ser o seu próprio guerreiro espiritual, sabe como é que é? Você tem que, você tem que guerrilhar com a sua própria mente, para você elevar o seu espírito, não só elevar, mas se manter, no estado energético alto, para que você mantenha o equilíbrio, não interessa o que aconteça, você cala a boca, vamos embora, é isso daí, não esquece, não escuta, entendeu? Modifica o pensamento, vamos embora, você tem que ser doutrinador do seu espírito, né? E da sua mente, porque senão você cai, você tem que estar no equilíbrio, para que você mantenha a sua sanidade, seu equilíbrio mental, a sua conexão energética. Então, seis meses atrás, a espiritualidade falava isso, tá vendo isso, e realmente as pessoas estão sentindo muito essa turbulência, né? Então, o que a gente vai fazer agora, o que que tem? Foi criado na espiritualidade, uma energia, que ela fica, uma energia, que ela se concentra numa dimensão, numa dimensão, mais elevada, né? De forma que, quando você se coloca, isso já acontece, isso já acontece, não é verdade? Isso já acontece todo dia, tanto é que a gente fala o seguinte, você quer ser do bem, você fica no bem, não é verdade? Isso já acontece hoje em dia, no sentido de que, você quer ser do bem, então fica no bem, né? Que aí você vai estar sempre com luz, a gente sempre vai falar isso, se você estiver no mal, se você estiver com mal, você vai estar ruim, né? Porque você está com energia negativa, isso aí sim. Mas o que a gente vem falar agora, são vibrações, né? Que também estão localizadas, nesses dois assuntos, né? Que a gente fala, de você está no bem, está no bem, está no mal, está no mal, você sente os desméritos, ou os méritos de estar, em um desses polos. Então, o que a gente vem falar, mas o que eu venho falar hoje, é a respeito de uma dimensão feita, que pode todo mundo, que está se sentindo mal, não é se sentindo mal, todo, todos, todas as pessoas, podem ir para esse estado energético, espiritual, de forma que você não sinta, tanta turbulência ao seu redor. Você entende o que eu estou querendo dizer? Vamos lá, é que é meio assim, complicadinho de explicar, mas você vai entender o que eu estou querendo dizer. Existe na espiritualidade, numa dimensão mais elevada, uma energia criada, para que as pessoas, quando elas doutrinadas, em estado de espírito mais elevado, elas se conectam, e entram nessa dimensão, numa dimensão energética, de proteção e de vibração, você fica mais distante, e protegido, dessa turbulência ao nosso redor, e aí você consegue manter o equilíbrio mais afinado, entendeu? Obrigado. Obrigado.